A minha vacina mata o destino, mas vem, controle do Estado, tem ser vacina. O que é isso? O que é isso? A minha irmã, 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 a minha irmã. Obrigado. Nessa pessoa eu não disse disso, não começouia nas nacionais. Não foi nas nacionais. Bacine na pegada lá, já dá uma pegada lá, ownership de capability, でき tente de complicar nas tardes. as marcas se diz. é olhão sem validation é estar pronta a minha imigência faz uma coisa a minha mandala a minha filha a rotuda nevo, vamos lá Como as pessoas moravem a Hadaria da doençaいる. Amamos-se a matar! Vamos lá. Vamos olhar para ele. Nós vamos tentar dar movimento. Amade bem, vamos tentar. Obrigado.